Esse episódio é um oferecimento de vídeo. Olá pessoal! Oi pessoal! Pessoal, eu fiquei um pouco controlada. Meu nome é Rafael. Eu sou a Ellen Guria. E eu inventei para Amanda Ket. Então, estamos na semana das crianças. Hoje a gente vai jogar Carcaçone Junior. Se você não conhece esse jogo, tem um videozinho aqui de unboxing que eu fiz com a Amanda. E aí eu já aproveito e explico as regras do jogo. A Amanda já está sabendo. Ela vai ser as peças amarelas. Eu vou ser as peças vermelhas. E Ellen vai ser as peças azuis. Mamãe, a gata favorita desse jogo é azul. E pessoal, se você gostar desse vídeo, clique em... No canal. E? No sininho. Dá like, clica no sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você tiver amigos com crianças e tal, é um bom exemplo para eles de jogo infantil na medida para essa faixa etária. Amanda, tem quantos anos? 5 anos. Amanda espiou e revelou a peça inicial que tem uma garotinha vermelha. Só que agora é a Amandinha. É um garoto. É um garoto vermelho. E aí você vai escolher uma dessas peças aqui e Amanda para colocar nesse lugar. Aqui é um fim de rua e aqui é um fim de rua. Não tem nada. Boa. Agora é o papai que recebe o sentido horário. Amarelo. Amarelo, Amandinha. Olha, você precisa vir para mim quando eu revelar, viu, safada? Eita, dona. Agora é a mamãe. Outro amarelo de Amandinha. Ai, amarelo. Está me deixando irritada, viu? Olha aqui. Só eu que tenho você. Olha. Olha aqui. Olha agora, Amandinha. Sua amarela já tem um dos lados da estrada fechada. Para você conseguir colocar sua amarela, tem que conseguir fechar esse lado. O que é legal. Pode ir. Escolhe uma das peças. Eu estou irritada. Estou irritada. Finalmente, amor. Uau. Outra amarela, Amandinha. E olha aqui tudo. Um verde, só que o verde não está no jogo. E aí, Amandinha, onde você vai botar essa amarela? Um verdinho do verde. Você vai colocar essa amarela junto com as outras amiguinhas amarelas dela com uma nova. Olha só. Olha só. Agora sou eu. Só existe amarela, né, nesse jogo? Apareceu um novo. Papai. Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe? Sim. Porque aí você vai me ajudar também. Ah. Vou colocar aqui. Ah, eu sou vermelho. Eu estava achando que eu era azul. Eu sou vermelho, gente. Esqueci. Olha só o que a mamãe fez. Amandinha? Amanda, eu achava que eu era vermelho. É azul. Esqueci. E essa espécie tem que ficar mais na minha frente, talvez. E agora? Só o verde. Mas, olha aqui. Não, ó. Papai. 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 Presta atenção. Tem um verde. Só que ele tem duas ruas fechadas. Onde você precisa fechar a rua? Para você fechar seus amarelos. Ou amarela, né? Amarela. Está se preparando. Lá vai, Amandinha. A casa da amarela. Olha só. Então você colocou a sua amarela. Fechou a ruazinha dela. Amanda está na frente. Muito bem. Agora sou eu. Olha, essa é a casa dela. Se ela fechar a rua de dois, ela bota duas? Isso. Todos que tiveram. Não, não, não. Não está fechado aí, não. Sim. Agora que eu me lembrei que eu sou vermelho. Ficou essa aí. Vermelho. Embaralhado. Embaralhado. Será que o bebê não está jogando? Uhum. Mas você poderia ter feito outra coisa. O quê? Essas aqui são uma rua fechada já. Então você poderia ter fechado. Poderia. Você até me deixou irritado. Quem? Mais um amarelo para a vida dela. Essa amarela vai para o outro canto sozinha ou vai assim? Eu quero ajudar. Como eu te ajudo? Não. Você tem que fazer seus amarelos primeiro. Existe algum lugar onde você pode começar a fechar a rua dos seus amarelos? Se você fechar assim, veja se você acha melhor. Se você fazer assim, você já fecha um lado da sua rua. Melhor? Não. Ei, ei, ei. Falta fechar aqui. Pode ver? É tampado. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, por isso. Ah, está aqui, olha. Por isso, por isso. Meu vermelho. Ah, dá para você também. Amarelo. Só tem amarelo desse mundo. Agora você, Amanda. Aqui está acabando. Mais um amarelo. Mais um vermelho. Aí você decide. Não tem. Pode ir, mamãe. Pode ir, mamãe. Aqui. E agora, Amanda? Amanda tem... Pronto. Você está vendo que tem uma rua fechada aí, né, papai? Olha, pessoal. Muito bem. Você tem uma rua fechada aí. Você pode... E seus amarelos, Amanda? Essa aqui... Tem que fechar a lente, né? Essa aqui é uma rua fechada. Você pode fechar essa aqui. Se é um amarelo, pode fechar essa aqui. Eu queria te ajudar. Tudo bem. Eu consigo. Você bota agora a minha rua fechada, Amarelo. Pode botar essa amarela. Você vai ficar com o seu de fora. Então, é o seguinte. Eu vou fechar aqui. Pode ir. 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 Será que você consegue encontrar uma curva para esse... Vou fechar aqui para esses três amarelos. Vamos ver. Qual é que você vai decidir aqui? Vou fazer unido, unido. Unido, unido. Não ame, mi, ue. O sorvete, colore. Esquilido foi você. Vai lá. Começou a ter uma vez. Esquilido foi você. Então, vamos ver se você encontra algo para fechar essa rua. Encontrou. Isso aqui é fechado. Isso aqui é fechado. Qual dos jogos você escolhe? Outra casa. Outra casa. Amarelo, coloca três. Dois. Três. Muito bem. Agora o papai. O quatro eu já fiz. Ah, minha cabeça. Tá bom, papai. Deixa ele aí. Ajeitar e bagunça dos cantos, né? O que eu prefiro? Ok. Eu vou... Ela tem galinha. Ela tem galinha. Pode ir, meu. Entendeu? Ela tem galinha. Galinha? Tá atrás da galinha. A gente só tira o amarelo nesse jogo, meu. Não, mamãe já fechou um. Pegue esse que você acabou de ver. Pra onde você vai agora? Olha aí, filhinho. Vou fechar a rua e eu posso colocar aqui, né? Sim? Olha só. Olha só. Eu vou colocar aqui. E aí eu coloco um vermelho aqui. Pai. Eu vi. Melinda. Melinda. Todos os meus dormem, né, mamãe? Fechou dois também, mamãe. Agora é a Amandinha. Amandinha, você tem que ou fechar aqui, ou fechar aqui, ou fechar aqui, ou fazer uma curva pra juntar isso. Menininha ainda botou o quê? Que cor? Amarelo. Bota aqui essa amarela que fechou, né, papai? Eu tenho dois. Eita, olha só. Espeta, né? Espeta, né? Porque se eu botar aqui, ela vai... Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, papai. Me ajuda. Me ajuda as crianças. Me ajuda. Que chantagem. Vai, papai, mamãe. Outro amarelo? Olha só. Amanda, você tem que ou fechar aqui, ou fazer uma curva aqui. E aí, Amanda? Vai encontrar uma curva pra juntar os dois, ou pra fechar os dois? Não, mas se ela fechar aqui, ela encontrou uma fechada. Então, bota aqui. Então, eu preciso fechar em outro canto pra eu poder fechar junto com a Amanda aqui, que ela só falta um. Fecha aqui. Fecha aqui. Se você fechar ali, ela ganha. Fecha, fecha, porinho. A gente tem que te dar um trabalhozinho pra ganhar. O da mamãe tem um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, o papai tem, cinco, a mamãe tem, três, o papai tem e um eu tenho. Agora, Amanda, tá muito tenso. Assim, Amanda, você tem que conseguir fechar um lugar onde tem um amarelo seu. Pra você conseguir fechar, tem que ser esse aqui. Não fecha. Fecha, sim. Não era pra falar, não? Olha aí, papai. Conseguiu. Vai passar um. A mamãe botou um azul. E a Amandinha venceu. Certa, papai. Só apareceu amarelo, caramba. Certa. Então, papai, o que você achou... Fala pro pessoal da lei, tá? O que você achou ali? Eu apaixonei muito. Apaixonei muito? O que você... Quando eu abri, eu fiquei chocada. O que você achou? Eu apaixonei ele. Mas esse jogo foi bem legal. E o do papai, eu acho que ainda tá dormindo. O que você achou mais legal desse jogo? O legal foi que... Tudo. Tudo? Tudo. O tamanho das peças, acha legal o tamanho das peças? Eu queria que o tamanho da Lava Cideste, tá bom. E o desenho? Gosta do desenho que fica? Essa é a cidade de Cacassão. Vamos colocar o Cacassão. Você quer colocar o Cacassão? Deixa eu só saber o que a mamãe achou desse jogo. O que você achou desse jogo? Muito gostoso. Muito simples de jogar. Bem na que só sai amarelo. A pessoa fica querendo a própria cor e não sai. Mas o que eu notei é que tem mais personagens do que Meeple, né? Muito legal isso. Exato, pra dar a oportunidade. Se você... São oito Meeple. E aí se você tem mais de... Você tem um azar assim, você... Tem outras chances de outros lugares pra ser fechado. A arte é linda. O jogo é simples. Papai, você perdeu. Perdeu? O jogo é simples. E ele tem a sorte elevada justamente pra dar chance pros pequenininhos de ganhar. A questão é, tipo assim, com o desenvolver, né? Da criança, ela por si só... Cadê que hoje eu vou pro cháculo? Né? Foco. Ela sozinha pensar nas possibilidades. Porque ela também quer me ajudar às vezes. Então ela... Deixa o dela pra ajudar... Isso, pra fazer o cooperativo que é ótimo, mas nessa questão ela tem que fazer o dela. E aí, tem um pouquinho de estratégia de... Eu fiquei um pouco de tipo, não ajuda o cooperativo. Tudo bem. Tem outros jogos que a gente pode se ajudar também. E é... E é fazer time. Olha aí, time legal. Time legal. E aí... Com o desenvolver, ela mesmo vai percebendo como pode fechar. Porque os vários cantos que podem ser fechados. E... E na estratégia dos adultos, é... Eles verem qual o caminho que a galera tá querendo fechar. E você, opa... Vamos jogar. Então, pessoal, esse foi Cacasson Junior. Junior! Um jogo lançado aqui no Brasil pela Devir. Então, se você quer... Se você quer um jogo pra criança, esse é o assunto. Se você quer um jogo pra criança, esse é o outro. Se você quer um jogo pra criança, esse é o outro. Tá perdido. Só cantando. Só cantando. Então pessoal, se você gostou, clique em gostei Compartilhe com os amigos esse jogo infantil do dia das crianças Até a próxima pessoal! Tchau! Tchau!